Vagabundo fica mordido comigo Eu vejo, quero, posso, eu consigo E a cara nem treme, vê meu close, mas não corre comigo Diz que eu dependo de um cara, eu que sou cara, eu que sou cara Cara nem treme, corre que a mãe tá de poste, não vai ser no seu banco de trás Bordando jóia, cara e não tem patrocínio, nossa grana eu te digo quem faz Liguei pra Carolzinha e logo dei perdido no meu ex que não sai do meu pé Se quiser vir, cê já sabe qual é, só que vai ser do jeito que eu quiser Fede que o T. Prado, ele diz que é meu fã, mas não pare e penso se volta amanhã Vai já decidir que eu não volto, eu não volto Fede que o T. Prado, ele diz que é meu fã, mas não pare e penso se volto amanhã Vai já decidir que eu não volto, eu não volto não Acabando ficar mordido comigo, eu vejo a cara, eu posso, eu consigo E a cara nem treme, vê meu close, mas não corre comigo Diz que eu dependo de um cara, eu que sou cara, eu que sou Cada dia um cabelo, cada dia uma unha Princesinha da Disney, quase que uma pessoa me acha tão importada Tá lá, sabe que eu sou cara, sou cara Quebra, eu tá no meu camarim, fica andando em cima que nem urubu Mas se for chega, mandado, vai voltar de ré, dou pago pra tu Tô que nem a Anitta, a brava empresária, cantora e outras torcitas Fazer blazer feia, deve ser horrível mediar e não poder chamar de feia Cê sabe né I see, I like it, I want it Eu tô gostando de um menino aí, mas não emociona que não é só de ti Sabe que eu tô porque me sonhando e trampando, eu não tô à toa Mas já me conhece, não sabe, cê canta minhas rimas nas vozes das outras patroas Tem que ser homem pra caralho, se quiser ter do lado uma mina que voa Faca fundo, fica mordido comigo Eu vejo, eu quero, eu posso, eu consigo E a cara nem treme, vê meu pose, mas não corre comigo Diz que eu dependo de um cara Eu que sou cara, eu que sou cara Tu não vai jogar não? Ah, bom Ah, bom